Música Fala rapaziada, beleza? Wolf e Gui Estranha vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui normalmente na série de Minecraft, o filme né E bom, estamos aqui no nosso episódio número 47 ou 46, não lembro velho É tanto episódio no Minecraft, o filme que eu nem faço ideia Mas em que episódio a gente tá galera, caraca né Mas bom galera, ontem à noite né, hoje é dia 29 de madrugada Tô gravando tipo, no dia que você tá vendo esse vídeo, mas de madrugada entendeu Bom, o que aconteceu ontem à noite na live stream do Resente galera Bom, eu vim aqui dar uma pequena causada, sim galera Eu entrei no servidor e comecei a causar velho Bom, a senhora pergunta, Wolf, como assim causar velho? Mano, eu vim aqui velho, comecei tipo, a causar Ó, isso daqui fui eu que fiz durante a live Provavelmente vocês viram a live stream do Resente Já que eu fui eu que fiz, ó Entendeu que fiz aquilo ali Eu que fiz esse negócio aqui de obsidian Mano, eu causei, mano Eu dei uma causadinha Tem uma galera que ficou meio brava Porque eu tava causando, entendeu Porque eu fui atacar eles Mas eu não fui atacar De início eu não fui atacar, galera Eu fui apenas, tipo, trancar o Resente Em um lugar de obsidian, tá ligado Aí Aí ele achou que eu tava zoando ele, entendeu Aí foi isso Aí foi isso galera Aí ele me atacou A gente começou a se atacar Aí entrou o Pig Aí entrou o We Aí entrou todo mundo, galera Aí ficou todo mundo contra mim Mas foi muito da hora, velho Foi muito da hora A única coisa ruim desse negócio Foi que eles descobriram os pontos fracos dele, né Bom Eu sei também o ponto fraco desse vidrinho aqui, beleza E uma coisa que eu achei muito chata, velho Foi, tipo, o Pig, velho Sim, o Pig tá muito chato Ele tem essa mãozinha aqui, velho Que ele me levitava toda hora E eu não sei porque que ele fez Tipo, como que ele fazia isso, entendeu Se alguém souber como que fazia isso Vai me ajudar pra caramba Eu sei que se eu aportar com o botão direito Assim Ih, achei que era com o botão direito Eu ficava invisível Mas não é, beleza Bom Deixa eu jogar Ali Eu tenho um portal lá Casa Aqui Beleza Beleza Tinha um portal aqui Bom O Rezende veio aqui na nossa base, galera Ele falou assim Não ataquem Não entrem em guerra Todos perderão Vocês serão destruídos depois Tá Tudo bem Mas ele apenas não veio aqui E fez isso Olha o caos que ele deixou na nossa base, velho Olha isso, galera Olha o caos que ele deixou na nossa base Bom Ele Ainda bem que ele não Ele explodiu também Nossa Que filho da mãe, mano Que filho De uma mãe, velho Na moral, velho Ele veio aqui E rebentou, velho Velho Eu sei que uma hora, velho Teve uma hora que eu Tava com uma look potion, galera Lá, mano E eu matava todo mundo Com um hit, velho Foi muito engraçado E aí, galera Isso aí, Wolf Gasta tudo das suas coisas Seus negócios Durante a Durante a live Na guerra Você não vai ter nada, galera Eu tenho muita coisa Escondida Que vocês mal sabem Porque eu não mostro tudo em vídeo, velho Eu não mostro de vídeo Porque vocês Vão lá e falam pro time inimigo Entendeu? Entendeu? E também Eu tava sozinho Só no final Que o Poker entrou Entendeu? Mas eu tava sozinho Eu fiquei o bagulho inteiro Sozinho Sozinho, velho Sozinho Nossa, mano É muita coisa Vai demorar pra caramba Pra tirar tudo isso, velho Putz, velho Olha Eu colocava uma casa do caso também Nossa Ai, gente Eles estão fortes Eu tô ligado Eu tô ligado Que eles estão fortes Pra caramba, velho Eu percebi Que eles estão bem fortes Mas eu acho que a gente consegue Tipo, dar um trabalhinho Pra eles também, galera Fala pra vocês Que a gente consegue Dar um pequeno trabalho Pra eles também, entendeu? Bom, eu queria voltar ali pra cima Que eu quero mostrar uma coisa pra vocês, galera Calma Deixa eu subir por aqui Sobe, 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 sobe Eu não sei por que eles colocaram um petróleo aqui, velho Eu não entendi também Mas Ah, mano Sério que eu fiz isso? Sério que eu fiz isso? Sério que eu pulei pra fora? Aqui 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 Deixa eu ver se a gente atirou Onde que eu causei na base dele Calma Aqui Entra Eu não entendi esse petróleo O que que dá, tá ligado? Ah, você não consegue Entendi Entendi Velho, eu sei que o Pig tá muito forte, velho O Pig é um dos caras mais fortes aqui E muita gente achou que ele era o espião do caso aqui Não sei, né, velho Eu não sei de nada, velho Eu não sei quem é espião Ó, isso daqui foi o que causei aqui também durante a live, ó Durante a live foi o que causei isso daqui Deixa eu ver se tá as outras coisas que eu deixei aqui dentro Ah, ele já atirou, ele já atirou Caraca, velho Bom, eu vou deixar uma portal gun, galera Aqui no meio da base deles Eu precisava achar um lugar meio que secreto Pra deixar essa portal gun, velho Mas provavelmente vocês vão falar pra ele Onde que tá essa portal gun, né Bom, o Pock tem uma escondida aqui também Então não faz muita diferença, né Bom Eu vou deixar Ela Aqui Aqui Boa Boa, a gente volta pra nossa Putz, sério isso, mano Sério Eu ia estudar uma barra aqui Beleza Bom O que eu quero fazer também Eu quero abrir umas look block Ai, nossa casa Olha isso daqui, galera Olha o que a gente conseguiu fazer já, velho De proteção Olha isso A gente conseguiu fazer uma proteção gigantesca aqui também, galera E bom Olha o que a gente vai fazer Mais pra frente Olha isso daqui, galera Que a gente tá fazendo Vai ficar muito louco Sério Vamos abrir um pouquinho de look block Que eu fiz Opa Perla do Enderman Boa Nada de bom Nada de bom Nada de bom Nada de bom Nossa Nossa Isso foi muito bom Look villager Mano, se a gente conseguir um look villager, galera É GG, velho Mano, se a gente conseguir um look villager É um look potion Um diamante Aqui Calma Nossa Um bobby gigante Deixa eu pegar esse diamante No lugar de Disso Beleza Beleza Ai, as vaçãs douradas Como é, as vaçãs douradas Espera que eu vou tirar Tira o ovo Beleza Tira o ovo Vamos ver Mano, se a gente conseguir Um look villager É GG, galera É GG nosso daí Ai, outro Meu zumbizão gigante Vamos ver Opa Mano, depois eu volto Pra pegar isso daqui Porque não tenho Inventário agora Estrela do Nether Pode ser bom Estrela do Nether, né Vou pegar Vou pegar Vou pegar Diamante Diamante Beleza Diamante pra caramba Chest É bom 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 Lobos Beleza Nada Outra Mano, a gente tá ficando Muito forte De cara Mais pérola do Enemy Boa 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 Iron Depois eu pego Ouro Putz Explodi, velho Caraca Droga Tá Deixa eu deixar aqui Algumas coisas no baú do caso Que eu não vou utilizar no momento Que daí eu posso ficar pegando as coisas numa boa Vou deixar isso Deixa isso Deixa isso Deixa isso Deixa isso Deixa isso Deixa isso Beleza 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 E aí lobinhos Beleza Bom Estou aqui ali fora Uma pérola do Enemy Ok 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 Vamos testar Bruxa Bruxa não Bruxa não Bruxa não Bruxa não Quadros Opa Uma calcinha de Dima Eu não quero bruxa você não Sai bruxa Mais baú de tia Duende Opa Ourinho Ourinho é bom Ourinho é bom Sai bruxa Sai fora Sai fora Bruxa Aqui Pego todos os olhos Mais pérola Beleza Ui Ai caraca Velho Que ódio Tá Vou jogar mais uma ali Pra gente ir pra longe Calma 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 Beleza Vamos ver Ah mano Caraca Velho Toda hora Eu tô explodindo Velho Pelo amor de Deus Caraca Meu Mano Outra bruxa Sério isso produção Tá Eu tenho mais 31 ainda Caraca galera Tem muita coisa ainda Mano A gente só precisa de Opa Flecha De um look Villager Mano Só isso Velho Calma 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 Que beleza Sai Beleza Não explodiu a gente Aqui Caraca Um livro Flecha Slime 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 não Slime não Mano Vou botar daqui Botar daqui Ovo de dragão Caraca Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou pra essas look blocks Depois No offline Beleza Mas meu Já é mais duas Look potions Pra gente Galera Sério Se a gente conseguir Um villager disso Vai ser muito GG Mano Sério Vai ser muito GG Sério Se a gente conseguir Um villager Vai ser muito bom Calma 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 Tô com medo De explodir Isso daqui Perto da base De alguém Beleza Bom Vou fazer o seguinte Então galera Eu vou acabar Explodindo por aqui Infelizmente Ontem a gente Teve uma pequena guerra Aqui no Minecraft Ou filme Foi muito épico Se você não Viu lá Do resente Viu lá Que tá Muito legal Beleza Foi muito épico Caraca Deixa eu dar um barra Caraca 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 Então é isso aí galera Se você curte o Minecraft O filme Não esquece de avaliar o vídeo Com o seu like Com o seu favorito Porque é muito importante Pro vídeo E pro canal Beleza Então mano Vamos tá chegando Uns 10 mil likes Isso aqui a gente consegue Beleza Então se você realmente Curte o Minecraft O filme E quer ver mais Todos os dias Aqui no canal Por favor Deixa aquele like Zão maroto Aí embaixo Que é nóis Beleza Mas então É isso aí galerinha Vamos acabar de abrir agora Vai Agora vamos acabar de abrir Vai Vem acabar de abrir Vem acabar de abrir Vem acabar de abrir Opa Espadinha Espadinha Florinho Beleza Não veio o Luke Village Infelizmente Mas eu vou fazer Mais coisa galera Beleza Então fiquem ligados aí Eu tô com duas possões Uma com Instant health Jump boost É muito com coisa Essa daqui também Não tem coisa Não tem força Mas Não dá nada A gente vai conseguir Beleza galera Mas então É isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixa aquele like Por aqui embaixo Que é super importante Para o vídeo E para o canal E aí você tem um Pac-Man ali sofrendo Então é isso aí pessoal Um beijo Um abraço E fui 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 E aí